E aí galera, tudo bom com vocês? Tubaronária, mais uma vez é, rapaziada, minha filha chegou em casa aqui, vai Vamos pegar esses docinhos aqui no Book Rave, e nós vamos como, ó galera? Vamos aqui no Xtreme aqui, pra ver se a gente consegue pegar tudo, rapaziada, o mais rápido possível aqui Ela vai tá aqui do meu lado aqui, passando as dicas aqui, rapaziada, vocês não vão ver ela não, tá? Que ela tá cheia de vergonha, tá? Quem sabe lá na frente, ela vai vir gravar com o papai aqui, valeu? Ó, não se esquece de botar aquele like, se inscrever no canal, marcar aquele sininho, porque vai ser topzera demais, ó Vamos ver aqui como é que vai ser essa 30, galera, 30, 30, vamos ver, ó Opa, ali, ali, aí ali, Giovana, tem uma ali em cima, ó Será que a gente consegue já pegar? Ih, passei direto? Olha lá Como é que pula aqui nessa desgraça? Ah, eu tô pulando e tô passando direto Opa Opa, opa Ah, agora sim Ah, demorei, mas peguei Vamos ver, galera, vamos ver aqui, ó Ali, tem uma ali, ó, galera, ó, se é trampolim Não peguei? Não peguei, peguei? Opa, opa Peguei Tem um dentro da piscina? E ela? Boa Ih, esses daqui não dá pra gente botar a tela aqui Tem mais o que? Tem três aqui, hein, galera Tem três aqui Aqui tem um, ó, né? E é Uhul Vamos pra onde? Vamos ali Será que aqui dentro tem algum? Será que aqui dentro tem alguém? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver essa escadinha aqui Aqui dentro não tem Vamos aqui nessa escadinha aqui Pra gente poder ver, ó Não se esquece, rapaziada De brotar aquele lá que você escreveu no canal Marcar aqui, ó, ó Show Mas por que que não pegou? Ah, tá Tá maneiro Ih, ali, 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 olha lá Tá vendo? Será que eu consigo pular lá? Passei direto Ah, eu bloqueei Ih, mas como é que eu vou pegar lá? Tu tem escada? Cadê? Onde que é? Aqui na mochila? Ih Beleza Como que coloca? Ah, tem que clicar aqui Ah, tá Já deu Uhul Tamo bem Tamo bem Vamos saindo aqui Beleza 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 Vou pegar aqui da pontinha aqui Beleza Beleza Vou pegar aqui da pontinha aqui Será que aqui tem? Hum Aqui um Uhul Tamo com um Sete, hein Tá memorizando Aqui uma igreja, né? Aqui um Aqui um Uhul Uhul Tome no bem Tome no bem E agora? Tá em cima da delegacia Nós já fomos na delegacia, né? Ah, aqui deve ter Tudo que eu vi Peguei uma aqui Show Será que aqui em cima tem? Ah é? Ah é? Mas vamos lá em cima Tem, né? Ah, tá rapidinho, né? Aqui tem porta? Aqui? Vou pro lado de cá Será que aqui no posto tem? Tem um aqui, ó Já pegamos dez, hein? Já pegamos dez Vamos entrar e subir aqui, né? Ih, aqui é o McDonald's Aí, viu? Pegamos um aqui, hein? Estamos indo bem Deve ter mais aqui, né? Deve ser um em cada lugar, né? Eu tinha que ter feito Sabe o quê, Giovana? Eu tinha que ter Ficado lá naqueles setores lá Tentado limpar lá, né? Ah, ali Tem um ali, ó Uhul Show Será que aqui tem também? Não é fácil ou nada Como é que passa aqui? Caraca, o avião E aqui? Ó Quantos? Treze Treze O que que fica Caindo nas cadeiras, hein? Que merda, hein? Aqui, tem um aqui, ó Viu? Hahaha, moleque Aqui a gente já foi? Aqui nós subimos? Aqui? Aqui não Olha lá, olha lá Viu? Ah, caralho Já foi a discoteca, né? Vambora Aqui não derreter mais Cara, tô muito viciado Nesse jogo, cara Que doideira é essa? Aqui, entramos Aqui, aqui Ah Uhul, pensei que era, viu? Igual Ah lá, ah lá Igualzinho Pra enganar a gente, hein? Será que tem mais no hospital? Vamos sair Ali, ó Pá E ela Caraca Peguei É porque ela tá com o carrinho Aí Ah, moleque Ok, show Caraca, falta muito Aqui nós fomos Fomos, né? Essa é a cafeteria Ali, 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 ó Ah, tinha que ter feito isso Aí E aqui, né? Aqui, tá vendo? Cadê? Onde tem o C4? Aqui, na mochila? Aqui, né? Como é que solta aqui? Fica onde? Ah, moleque Aí, viu? Dá pra pegar dinheiro? Não, mas Não, não vou pegar dinheiro não Porque a gente é do bem E agora? Caraca Ali, 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 ó Ó Viu? Então Essa lateral aqui Toda nós fomos, né? Aqui, ó Essa lateral aqui, né? E a outra A gente vai de novo Já fizemos A gente vai lá No começo lá, ó É Não, não Aqui, aqui, aqui Aqui tem um, eu acho Eu peguei, não peguei? Tem um ali, ó Olha lá Tem um ali Fantastificada, né? Ah, viu? Emergência Já fomos Nós fomos Hein? Ah, nós já fomos? Puxa Olha lá Ficada, né? Ó, ó, ó A gente não tinha vindo aqui Viu? Tem lugar que a gente não foi Beleza, ó Mas a gente não tinha vindo aqui, né? Ali na frente nós fomos Tá, volta aqui Tá, volta aqui Campo de fogo Aqui Quer piscina de skate? Quer piscina de skate? E aqui? Aqui Tem Tem Onde é? Aí? Opa, opa. Faltam três. Caraca. Ih, só sai daqui. Hein? Só sai daqui. Ah, você tá sabendo. Não tem mais nada aqui. E aqui é o quê? Aqui. Tem lanterna, né? É, vamos ver aqui, rapaziada. Tá difícil. Vamos pra onde agora, hein? Ai, o carrão. Onde é o hotel? Pra onde? Tá lá. E o hotel? Ih. Aqui não deve ter não, Giovana. Ih. Vamos ter que rodar tudo aqui que a gente não olhou. Onde que eu... Não sei. Onde que... Como é que eu vou pro shopping? Onde que eu vou pro shopping? Não sei não, hein? Entra. Aqui. Ah, é que eu não entramos aqui. Não entramos. Caraca, bonitão aqui. Cadeirinha. Será que aqui nessa porta dá pra entrar? Olha ali. Caraca. Tá faltando um. E agora? Vamos rodando aqui o mapa. Tá bom. Vamos... Tá. Vambora. E... É, vamos ver. Só falta um, rapaziada. Pra vocês brotarem o like. Hospital? Vamos rodar primeiro aqui dentro do hospital. Aí depois a gente... Eu não sei o que se colocar. Fica secreto, não. Aqui não. Ali não. Ali é a furada, né? Aqui... Aqui nós pegamos naquela hora. Ah, tá. Ah, não já fomos ali? Agora eu tô errando, hein? Tô ficando essa rodinha. Ah, botei que botar a picada, né? Ah, botei que botar a picada, né? Ah, 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 ah. Olha o camarada ali, tá? Será que ele sabe onde que tá? Eu... O quê? Ah, caraca! Ih, conseguimos! Cazinha, eu não vi. Eu não vi. Aí agora fecha aqui. E a gente vê aqui a recompensa? Tá, como é que sai aqui mesmo? E... Tá. E agora? Fica aqui. É esse aqui? Caraca, hein? Como é que eu entro nele? Dá pra dirigir? Agora foi, né? Não foi nada. Ah, rapaziada. Depois a gente vê como é que funciona aqui. Ah, será que é porque tá... Não senta não na parada? Mas tá maneiro, rapaziada. Conseguimos aqui. Beleza? Servir os locais aí. Só gravar na mente aí. E próximo vídeo vai ser um insano. Tá, rapaziada? Abra o seu like aí. Toma um abração. Fui. E aí E aí